Creio em Deus, no Pai amado e no Espírito de luz Em um Deus que é triuno, creio no Senhor Jesus Creio no perdão eterno, para quem se arrepender E por isso, muito mais eu servirei Creio que Jesus foi morto, no Calvário, numa cruz E que todo o universo recebeu a sua luz Creio que Jesus ressuscitou e a morte teve fim E por isso, muito mais eu servirei Eu já fiz minha escolha, minha decisão Decidi mostrar de quem eu sou Tenho a marca em minha mão Vou deixando o mundo, vou seguindo a cruz No poder de Deus, eu servirei Creio que eu posso renascer no batismo do Senhor Meus pecados são lavados E eu vivo sem temor Creio que o amor de Deus nos dá A força pra lutar E por isso, muito mais eu servirei Eu já fiz minha escolha Eu já fiz minha escolha, minha decisão Decidi mostrar de quem eu sou Tenho a marca em minha mão Vou deixando o mundo, vou seguindo a cruz No poder de Deus, eu servirei Quando os anjos do inimigo Me quiserem destruir Clamarei o nome Cristo E os demônios vão fugir Eu sei que Cristo irá lutar Contra as trevas e o mal E que em breve, meu Jesus virá Aqui pra me buscar Creio que Jesus é quem me dá A paz e o amor E que a fonte da verdade É a palavra do Senhor Creio que através da minha fé Fui salvo lá na cruz E por isso, muito mais eu servirei Eu já fiz minha escolha Minha decisão Decidi mostrar de quem eu sou Tenho a marca em minha mão Vou deixando o mundo Vou seguindo a cruz No poder de Deus No poder de Deus Eu servirei Eu já fiz minha escolha Minha decisão Decidi mostrar de quem eu sou Tenho a marca em minha mão Vou deixando o mundo Vou seguindo a cruz No poder de Deus Eu servirei No poder de Deus Eu servirei No poder de Deus Eu servirei No poder de Deus Ingrim